Este é mais um som, Magic Fingers, DJ Junior, tu com a minha malta, Young Six, Hernani, El Putz, Lizzy, Young Six, yeah! Coconuts, entrada do lounge, nome na lista, Lizira Balsy, DJ Junior, DJ Tamos Junior, óculos escuros, o clube é escuro, mas bravas são escuros, não vejo nadal, mas ando seguro, pra um miúdo, a regra número uno, style fala mais alto, niggas dizem as damas, fico em casa dorme, e vão pro clube pra dançar entre homens, qual é a graça? Maché, leque não é, só pode dançar na, vou fazer um two-step, nigga bebe lá, nigga dança lá, faz o que quiser, mas nigga vai com calma, nigga fala lá, isso é blá blá blá, pode-se até falar, mas nigga vai com calma. Hei, hei, nigga vai com calma, hei, hei, nigga vai com calma, hei, hei, nigga vai com calma Já disse, nigga, vai com calma, é o meu tom E aí Lizzy, checka aquela kid, não tem idade, não traz beijos Mas vem ao club, fazer o outro, com essa idade eu teria a fazer o vovó Mas é ok, eu vim sanar, vejo gajos a dançar Com outros gajos, hei, hernani, diramido aqui, eu só quero beber mamis Eu não sou um assassino, mas estou vestido para matar Se o meu style me enchesse a pança, este peepo estaria a engordar Nigga bebe lá, nigga dança lá, faz o que quiseres, mas nigga vai com calma Nigga fala lá, isso é blá blá blá, podes até falar, mas nigga vai com calma Hei, hei, nigga vai com calma, hei, hei, nigga vai com calma Hei, hei, nigga vai com calma Calma, baby Olha aquele bro, tá maninho jazz Tá dançar panza, num beat rap Gajos bebeu maninho, e nem é cantor Mas entrou na black label e na red label Gajos não tá sozinho, não Na nega, tá com uma preta boa E a Laurentino, tá tão goof, goof, que o gajo faz lembrar Aquele passe de Michael Jackson, se ele vai malhar O gajo não viajou, ainda está na pista Mas cagou pra Laurentino e foi pra manica O gajo quando pede mais uma média, o barman dá baixo de teste Nega Nigga bebe lá, nigga dança lá, faz o que quiseres, mas nigga vai com calma Nigga fala lá, isso é blá blá blá, podes até falar, mas nigga vai com calma Hei, hei, nigga vai com calma Hei, hei, nigga vai com calma Hei, hei, nigga vai com calma Calma, baby Já disse, nigga, vai com calma Yes, se manzan são mais El puto, sem blá blá blá, songe Young Sixties DJ Junior The Magic Yes, yes sir El cut